Cadê o cheque? Cadê o cheque? Cadê o cheque, desgraçada? Eu dei de presente. Você tá mentindo. Não. Não, minta pra mim. Me dá o cheque. Eu vou matá-la, Sam. Eu vou matá-la. Olha. Escuta. É só me dar o cheque, Sam, tá bom? Eu prometo que deixa ela aí se você me der o cheque, tá bom? Tá? Sam? Sam? Ah! Se inscreva no canal. 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 É espantoso, Molly. O amor verdadeiro. O amor verdadeiro. Adeus. O amor verdadeiro. 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 O amor o amor THYne é espantoso. O amor. A CIDADE NO BRASIL